O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 9 Quantos encontraram? Pode então glória para Jesus? Diz assim o texto E tendo Jesus convocado os doze Deus lhe poder e autoridade sobre todos os demônios E também para efetuarem curas E os enviou a pregar a palavra do reino de Deus E a curar os enfermos Disse-lhes a eles Nada leveis para o caminho Nem bordão, nem alfoge, nem pão Nem dinheiro E nem deveis levar duas vertimentas Na casa em que entrades ali permaneceis e ali saireis E aonde quer que não vos receberem Ao sair daquela cidade sacude o pó dos vossos pés Em testemunho contra eles Então saindo Percorriam todas as aldeias Anunciando o Evangelho E efetuando cura por todas as partes Versículo 10 E ao regressarem os apóstolos Contaram tudo para Jesus o que tinham feito E levando-os consigo Os tomou para o deserto de uma cidade chamada Bethsaida Mas a multidão ao saberem não A multidão ao saberem seguiram-no Acolhendo-os falava E a respeito do reino de Deus E socorria os que tinham necessidade de cura Mas o dia começava a declinar Então se aproximou os doze E disse-lhe Despeda a multidão Para que indo eles às aldeias Aos campos e com o vizinho se hospedem E achem alimento Pois estamos aqui em lugar deserto Ele porém lhe disse Dá-lhe vós mesmo de comer E responderam eles Não temos nada A não ser cinco pães e dois peixes Salvo se nós mesmos formos comprar comida Para todo este povo Porque estavam ali cerca de cinco mil homens Então disse aos seus discípulos Fazer-os assentar em grupos de cinquenta Eles atenderam E acomodando a todos E tomando os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para os céus Abençoou Partiu e deu os discípulos Para que eles distribuíssem Entre o povo Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que ainda sobraram Foram recolhidos doze cestos Amém? Diga assim comigo Da convocação Mais alto Da convocação As pérolas da multiplicação Diga essa mensagem Vai me abençoar Mas antes de me abençoar Ela vai me confrontar Tome teu assento por favor Glória a Deus É sabido de todos nós Que Lucas Ele não foi testemunha Ocular de Jesus É também sabido de todos nós Que Lucas Não fez parte do rol dos doze apóstolos do Senhor Mas Lucas Mas Lucas Dentro dos quatro evangelhos sinótipos Ele recebe uma consideração Um pouco que avançada Devido o seu cuidado Ao monografar Ou ir além Que você não encontra no evangelho de Mateus Que andou com Cristo Que você não encontra no evangelho de Marcos Que você não encontra no evangelho de João Ele foi mais cirúrgico Ele buscou mais Ele foi mais detalhista em suas informações Mas quando olhamos para o capítulo 9 Que ele deixa registrado Acerca dessa convocação de Cristo Aos seus doze discípulos Ele não deixa claro para nós Quantos dias Quantas semanas Quantos meses Ou quantos anos Esses doze homens estão andando com Cristo Para chegar no nível de receber Poder e autoridade Ele não deixa relatado A medida do tempo Mas ele nos informa Que o Senhor decidiu Convocar a esses homens E convocando a eles O Senhor retirou de si Poder e autoridade E inobulou na vida Desses doze homens E logo na sequência Deu a eles uma ordem imperativa Dizendo que eles deveriam me Curar os enfermos Expulsar os demônios E pregarem a palavra do Senhor Esses doze homens então foram Receberam ao poder e autoridade Receberam a ordem para poder Expulsar os demônios Curar os enfermos E pregar a palavra do reino de Deus Mas o que me chama a atenção Acerca desse texto É que de fato Quando nós olhamos pela simplicidade Como Lucas escreveu o texto E falamos a respeito desse poder E desta autoridade que foi dada A esses doze homens Essa palavra poder e autoridade Dado a esses doze homens Passa despercebido Sobre o campo da nossa leitura Parece que é algo simples Parece que é algo natural Nós passamos os olhos um texto E diz Certamente convocou a eles E deu a eles poder e autoridade E os enviou Mas na verdade Esse poder e esta autoridade Essa exoquicia Que esses doze homens Estão recebendo Não foi dada de mão beijada Não foi entregue No estalar de dedo Até porque Quem está delegando a esses homens Poder e autoridade Não é uma autoridade terrena Quem está dando poder e autoridade Para eles Não é Herodes Quem está dando poder e autoridade Para eles Não é nenhuma autoridade civil Ou militante daquela época Quem está dando poder e autoridade Para esses homens É o próprio verbo encarnado É o próprio Deus O próprio Deus Tirando de si poder E autoridade E inovulando na vida Desses homens Desses homens Então temos que entender Que de fato Esses homens Para receber essa gama De poder e autoridade Eles deveriam estar preparados Porque esse poder E esta autoridade Não pode ser inserido Na vida de qualquer pessoa Para receber esse poder E esta autoridade Se faz necessário Uma qualificação Madurecimento Humildade Pé no chão Intimidade Comunhão Processos Se faz necessário Esses homens Ter passado Por alguns processos Para receber esse poder Para receber esta autoridade Se nós fôssemos tecer Dentro de uma cadeia teológica Quais os processos Que esses doze homens Enfrentaram Para chegar no nível De receber esse poder E esta autoridade Nós poderíamos falar De pelo menos Quinze processos Que eles tiveram que passar Para chegar no nível De receber poder e autoridade Mas como o tempo Não vai ser escasso Então eu quero falar Apenas de quatro processos Que esses homens Tiveram que passar Para chegar no nível De receber poder e autoridade E eu serei bem rápido Nesses processos Para eu poder Tentar concluir A mensagem dessa noite O primeiro processo Que eles passaram Para chegar nesse nível De receber poder E autoridade É o processo Da renúncia Todos esses doze homens Tiveram que renunciar Todos esses doze homens Tiveram que deixar Alguma coisa Que ele custou caro Para trás Para chegar nesse nível De receber poder E autoridade Dois exemplos Pedro E vou falar também De Mateus Quem sabe Quem foi Pedro Todos nós sabemos Sabemos quem foi o homem Que foi chamado De cima De um barco Era um pescador Mas de fato Sabemos bem Que Pedro Na área da pesca Ele era muito bem sucedido Pedro era sócio De Zebedeu O pai de Tiago e de João E na empresa deles Nos seus trabalhos Cotidiano O que eles recebiam O que eles Grandiavam de peixes Não era simplesmente Para colocar o peixe Em cima da sua mesa Não Eles também Eles colhiam peixes Para poder vender E o dinheiro Que eles recebiam Da peixaria Dava muito bem Para pagar As suas contas Dar um sustento Para a sua casa Realizar alguns sonhos Anuais Alguns sonhos cotidianos Alguns projetos diários Porque ele estava Estruturado Um dia o Senhor Passou na beira da praia Olhou para Pedro E disse Segue-me A partir de hoje Você não será mais Pescador de peixe A partir de hoje Eu te farei Pescador De homens Diz a Bíblia Que ele deixou tudo E decidiu seguir Jesus Porque eu tomo também Mateus Por exemplo Mateus Dentre dos doze Ele foi um dos mais Bem sucedidos Financeiramente Para quem não sabe Mateus dos doze É o que tinha mais Requisito financeiro Mateus Ele era um Concursado de Roma Ele estudou Passou na prova E se virou Um coletor De impostos Se você quiser Ver o luxo Que Mateus vivia É só você Dar uma olhada Para Zaqueu Eles tinham A mesma profissão Ele recebia bem Ganhava bem O dinheiro Que ele recebia Também Ele dava Uma vida Confortável Ele sustentava Muito bem A sua casa Para ele Não faltava Nada Mas o que me Chama a atenção É que com Mateus O Senhor Teceu Menos comentário Do que com Pedro Porque com Mateus Enquanto ele estava Sentado na alfândega Colendo impostos Diz a Bíblia Que o Senhor Simplesmente passou Olhou para ele E disse Segue-me A Bíblia diz Não é eu Ele largou tudo E decidiu Seguir Jesus Largou tudo O que ele tinha E decidiu Seguir Jesus Então no quadro Aqui dos doze Todos eles Tiveram que renunciar A alguma coisa Agora vocês vão ver Que o segundo processo Que eles passaram Por eles É o processo Do discipulado No processo Do discipulado Cristo convocando eles Vai tratar do emocional Vai tratar do familiar Vai tratar do sentimental Vai tratar do religioso Vai tratar de todas as áreas Desses homens E no processo Desse tratamento O Senhor vai pegar O projeto salvífico Vai pegar o projeto Do calvário O projeto Da mensagem Do reino de Deus E vai colocar na mesa Para que esses homens Aprendam Para que esses homens Sejam estruturados E qualificados E logo após o Senhor Morrer E ressuscitar E se assunção Nos céus Esses homens Vão dar sequência Tirando todo esse Aprendizado do papel E trazendo para a realidade Apresentando o evangelho Da graça O evangelho Da salvação A mensagem Do calvário No tratado No tratado do discipulado Que eles passaram Que eles passaram Pelo terceiro processo Que é o processo Da graduação E o processo E o processo da graduação Está exatamente aqui O ciclado O preço que eu paguei Que vocês aprenderam Agora eu quero que vocês Cheio de poder Cheio de poder Cheio de autoridade Na base do nome de Jesus O Senhor dá uma olhada E diz Espera mais um pouquinho Aí Porque tem mais alguma coisa Que eu não quero Que vocês levem Para o caminho Eu também não quero Que vocês levem Bordão Eu não quero Que vocês levem Alforje Eu não quero Que vocês levem Invertimenta Eu não quero Que vocês levem Pão Eu quero Que vocês vão Apenas com Três coisas Que eu estou Dando vocês Eu quero Que vocês vão Com meu nome Poder E autoridade Eu quero Que vocês vão Com meu nome Poder E autoridade Parece que quando Nós vemos o Senhor Tirando essa provisão Da mão desses homens Parece que Cristo Está judiando deles Porque bordão Alforje Invertimenta Dinheiro Para uma viagem Na cultura judaica É extremamente necessário O Senhor está tirando A providência deles Do cotidiano No campo da viagem O Senhor está Desprovenindo eles Da providência Que eles tinham No caminho Mas não Quando o Senhor Pede eles Para não levar Bordão Alforje Invertimenta O Senhor está Colocando eles Em uma cápsula De proteção O Senhor está Protegendo O Senhor está Protegendo O seu invertimento Não entendi Pastor Tiago Se o Senhor Jesus Estivesse aqui Nesse altar Agora Convocando Doze mulheres Convocando Doze obreiros Convocando Doze homens Aqui Ele iria dizer Para nós Em uma linguagem Muito clara E mineira Por que Que é que ele Não permitiria Que nós Levássemos Bordão Alforje Invertimenta E dinheiro Ele iria olhar Para nós E dizer Sabe por que Eu não quero Que vocês Levem nada Disso É porque Eu não estou Enviando vocês Para um piquenique Eu não estou Enviando vocês Para visitar Um parente Que há muito tempo Vocês não vê Eu não estou Enviando vocês Para visitar O teu pai A tua mãe Que mora Em outra cidade Eu estou Enviando vocês Para um campo De batalha Eu estou Enviando vocês Para um campo De guerra E para onde Vocês estão indo A guerra Não é contra Herodes A batalha Também não é Contra soldados Romanos Para onde Vocês estão indo A batalha É contra Demônios A batalha É contra Satanás E seus demônios E se tem uma coisa Que Satanás E seus demônios Não tem medo Se tem uma coisa Que Satanás E seus demônios Não foge Não corre É de bordão Alforje Dinheiro Vertimenta Isso aí Para eles É menos De que nada Ele não tem medo De nada disso Mas você quer ver Os demônios Juntar a sua Estrália Você quer ver Satanás Baterem Retirada É quando ele Encontra com o crente Que está Com a sua vida Impregnada Com o nome De Jesus E que tem Poder E autoridade Aí ele teme Aí ele corre Aí ele também Foge Ele só teme Diante de alguém Que tem o nome De Cristo Poder E autoridade Jesus está querendo Que esses homens Entendam Que no capítulo De número 9 Está para começar Uma das maiores Batalhas Do Novo Testamento Está para começar Uma das maiores Guerras Do Novo Testamento Se você não sabe Meu querido irmão Nesse período aqui Até o nascimento De Jesus E o enviado Doze Doze E o enviado Do setenta Vocês sabiam Que quem comandava Jerusalém Não era Herodes Quem comandava Jerusalém Não era Anais E nem Caifás Quem comandava Jerusalém Não era os fariseus E nem os escriba Nesse tempo aqui Quem fazia a festa E comandava Era os demônios Nesse tempo aqui Nesse período aqui Pelo fato Dos homens Estarem presos A lei De Moisés Os demônios Faziam a festa Eles queimavam Churrasco Bebiam cachaça Colocava fã E pagode E dizia Quem manda aqui Somos nós Quem controla Aqui somos nós Por que Pastor Tiago Porque nesse período aqui Sacerdote Não expulsava demônio Escriba Não expulsava demônio Ancião Não expulsava demônio Quando um sacerdote Quando um escriba Eles viam Uma pessoa Possessa de demônios Eles não davam Muito a ver Não dava muita Aligança Porque eles estavam Presos A lei de Moisés E dentro do decálogo Dos mandamentos Há também Dentro de um contexto Que Havia uma maldição Hereditária Que acompanhava Até a quarta geração E quando se via Uma pessoa Possessa Alguns apontavam O dedo E dizia Isso aí É o pai que pecou Isso aí Foi a mãe que pecou E é por isso Que ele está assim Então entende bem A lei Nesse tempo Dava proteção Para os religiosos Mas os religiosos Fortaleciam Os demônios Porque eles não Expulsavam demônios Eles não Colocavam eles Em fuga Se você pegar Os dez mandamentos Você vai ver Que lá não está Escrito assim Expulsem demônios Prega o evangelho E vocês também Vão com toda autoridade Vocês vão curar As enfermidades Também não está Se você pegar Os seiscentos e treze Preceitos da lei Que está dividido Entre religião E moral Também não está Escrito lá Expulsem demônios Curem enfermidade E preguem A palavra do reino Dentro desse contexto Os demônios Davam pirueta Davam gargalhada Possuíam corpos Levavam vidas A miséria Eles faziam Com que as pessoas Acreditassem Que simplesmente Uma cegueira Era apenas ser anátema Entenda uma coisa Para você não falar Que o pregador Está falando heresia Eu vou lhe provar Que os homens Nesse tempo Aqui não estavam Preocupados em Resprender demônios Até porque No contexto Pela lei de Moisés Pelos dez mandamentos Não tinha um nome Relacionado para expulsá-los Que quando Jesus Encontrou com uma mulher Que andava encurvada Todo mundo dizia Que era Que era Maldição hereditária Alguém apontava o dedo E dizia Foi o pai que pecou Foi a mãe que pecou Mas quando Jesus Encontrou com ela Jesus não repreendeu A enfermidade Quando o Senhor Encontrou com ela Ele estendeu a mão E expulsou o demônio Que estava nas costas dela Quando o demônio Saiu das costas dela Ela passou Andar ereta Ela passou Andar na normalidade Porque naquele tempo Não se expulsava demônios Agora quando o Senhor Manda eles ir Com apenas poder E autoridade O nome dele Ele está dizendo Eu estou protegendo vocês Porque esses demônios Eles vão tentar resistir Eles vão lutar Contra vocês E se vocês Não estiverem equipados Não estiverem cheios Vocês correm o risco De tomar no campo de batalha Senhoras e senhores Entendem uma coisa Demônios Não nascem demônios Não crescem demônios E são treinados Para ser demônios Demônios Foram criados Demônios E existe três palavras Que matuta 24 horas Na mente do demônio Matar Roubar E destruir Eles vão fazer De tudo Para tentar Não ir embora Eles vão fazer De tudo Para tentar Não sair de um corpo Mas eles sabem Que agora A mamata acabou Eles sabem Que agora A festinha acabou Se eles mandavam E se eles comandavam Agora acabou A festinha Para eles Porque agora Eles sabem Que desceu em Jerusalém Um nome E esse nome Está acima do nome Do pai Abraão Está acima do nome De Moisés Está acima do nome Dos dez mandamentos Está acima Dos 613 preceitos Da lei Esse nome É tão poderoso Que o apóstolo São Paulo Fez questão De potencializá-lo Quando escreveu Acerca dele Aos filipenses Capítulo 2 Verso 5 Ele disse Meus irmãos De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Porque mesmo ele Sendo Deus Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mas ele Aniquilou-se A si mesmo E assumiu A forma de homem E sendo ele Em forma de homem Ele foi obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que Deus O exaltou Soberanamente E lhe deu nome Que está acima De todo nome Para que ao nome Do Senhor Todo joelho Se dobre Dos que estão Nos céus Na terra E debaixo da terra E que toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Agora deixa eu acelerar Aqui meus irmãos Entenda uma coisa Esses homens Então obedeceram E saíram Eles foram Para o campo De batalha Eles foram Para o campo De guerra Esses homens Obteram Tanto sucesso No que eles desempenharam Que no versículo De número 10 Eles regressaram E eles contaram Tudo para Jesus O que tinha Acontecido Contaram tudo Para Jesus O que tinha Feito Agora pense aqui comigo Eu não estou falando De mil homens Eu não estou falando De 40 homens Eu não estou falando De 100 homens Eu estou falando Apenas de 12 homens Que vestia roupa Como eu e você verte Que comia arroz E feijão Como eu e você também comem Não estou falando De 12 homens Com a granada Na sua mão Com a metralhadora Alemã HK Na sua mão Não estou falando De 12 homens Com a dinamite Na sua mão Eu estou falando De 12 homens Com apenas 3 coisas Que eram necessárias O nome de Jesus Poder e autoridade Ei Escute aqui por favor Eu vou aplicar daqui a pouco Eu vou aplicar Segure aí Escute aqui Ainda que você Nunca foi em Jerusalém Eu gostaria Que você imaginasse Agora Jerusalém Na sua mente Imagine esses 12 homens Possuídos E carregados de poder Entrando em becos Atalhos e valados Imagina comigo Como Jerusalém Foi sacudida Jerusalém foi abalada Aqui está o maior Avivamento Antes de atos 2 Dos apóstolos Esses homens Entraram em Jerusalém Imagina comigo Como ficou os Portíbulos Imagina comigo Como ficou os Leprosários Imagina comigo Como ficou Todo lugar Onde tinha um rapaz Que estava jogado Aos cantos Porque era cego Porque era leijado E era chamado De anátema Imagina comigo Onde esses homens Entraram em presídios Onde esses homens Estenderam a mão As lepras Caíram por terra Onde esses homens Estenderam a mão Os aleijados Passaram a andar Imagina a alegria Do pai e da mãe Que tinha que pegar O teu filho E pôr na porta Do tempo Porque era cego E não poderia entrar Dentro do tempo Porque era anátema Imagina esses homens Chegando Estendendo a mão Uma cegueira Caindo O filho correndo Em casa Dizendo papai E mamãe Eu estou enxergando E o pai perguntando O que é que aconteceu Não Eu encontrei com doze homens Esses doze homens Eram diferentes Eles falavam Do tal do nome de Jesus Que deu eles poder E autoridade E que eles colocaram A mão na minha vista E a cegueira caiu Imagina agora O pai Pegando o filho cego Pela mão Entrando dentro Do templo Que não podia O sacerdote Barrando ele Falando Você não pode entrar aqui Que o teu filho é anátema O teu filho é cego E ele olhando E dizendo O meu filho era anátema Porque Um nome que está acima Dos dez mandamentos Visitou o meu filho E a cegueira dele Foi tirada E eu vou apresentar aqui O meu sacrifício A minha oferta Pela cura que ele recebeu Agora olha aqui Para mim Meus queridos irmãos Esses homens Abalaram tantos Quadrantes De Jerusalém O que eles deixaram Marcaram tanto Aquela geração Que até hoje Nós estamos falando deles Esses homens aqui Barraram as ações Dos inimigos Eles barraram As ações de Satanás E de seus demônios Tudo o que eles puderam fazer Eles fizeram Para que as ações Do inimigo Não pairassem Em Jerusalém Esses homens Abalaram aquele tempo Abalaram aquela época Falar de tudo isso Aqui é até emocionante Eu sei que às vezes Nós ficamos emocionados E nós vamos até De pular da cadeira Quando falamos isso Eu também fiquei assim Quando Deus me deu Essa mensagem Eu estava sentado Na minha cadeira Na sala Escrevendo e lendo E Deus me dando Eu falava línguas Eu tentei Estremecer na cadeira Eu estava alegre Pela palavra Mas o Espírito Santo Me visitou E ele falou Do meu ouvido Você está feliz Eu estou feliz demais Porque o Senhor Está me dando Essa mensagem Ele falou Você está feliz Você está igualzinho Eu No capítulo 9 Eu estava lá Quando isso tudo aconteceu Agora ele olha para mim Ele diz Agora pergunta para mim Se nesse tempo Eu estou feliz Pergunta para mim Se nessa época Agora eu estou alegre Porque esses 12 homens Aqui Meu servo Deveria ser o modelo Da igreja evangélica Brasileira Esses 12 homens Aqui deveria ser o modelo Do circo de oração O modelo Da mocidade O modelo Dos ministérios Esses 12 homens Deveriam ser o modelo Olha aqui para mim Meu querido irmão Você vai ter a oportunidade De glorificar o nome do Senhor Mas olha aqui para mim O Espírito Santo de Deus Me corrigiu Porque eu falei Nós não somos Nós não somos espelhos Dele E ele disse Vocês podem até querer ser Ou podem até dizer ser Mas precisam melhorar mais Eu disse melhorar mais Por quê? Ele disse Satanás nunca solapou A igreja evangélica brasileira Na atualidade Como está solapando Nesse tempo Satanás nunca solapou O Brasil Como está solapando Nesta atualidade E eu disse Por quê? Ele disse Falta de poder e autoridade Que vocês pensam que tem Falta de poder e autoridade Que vocês pensam que tem Ele está dando gargalhada Da igreja Desse tempo Ele está dando gargalhada Da igreja Desse tempo Desse momento E eu disse Como é que Satanás Pode descobrir Que a igreja de Deus Não tem poder e autoridade Sendo que eu prego Em congressos Que Deus não batiza E quem que sai carregado Eu disse Você pensa que isso é poder e autoridade? Sabe por quê? Você quer que ele dá gargalhada Da igreja evangélica? É porque ele sabe Que quando falta poder e autoridade O não crente Entra dentro dela E volta não crente Para a sua casa O aleijado Entra dentro dela Aleijado E volta aleijado Para a sua casa O Satanás O Satanás está dando risada E gargalhada E gargalhada da igreja É quando a pessoa Que carrega e porta Uma credencial Ou porta uma carteirinha De membro Trinta anos Ele entra dentro A casa de Deus E ele volta mais vazio Do que ele entrou Dentro da casa do Senhor E não tem autoridade Para repreender demônios Lá na rua Não tem autoridade Para repreender demônios Lá dentro dos hospitais Nos presídios Ele está virando pirueta E o Espírito de Deus Falou comigo Irmão E eu não estou maluco Porque eu ouvi a voz dele O Senhor falou comigo E ele mudou o foco Satanás está mudando O foco da igreja Em busca de poder E de autoridade E desviou Para o centro da política Está todo mundo Preocupado aí Com a política Está todo mundo Aí preocupado Com a dona Dilma Está todo mundo Preocupado aí Com essa crise Que está acontecendo no Brasil Aí quando nós olhamos Para o que está acontecendo Nós jogamos toda a culpa Nas costas dos políticos Que o diabo está amando Nós está dizendo A culpa que está acontecendo É deles Esse aumento aí De presídios Esse aumento aí De pessoas sendo presas Esse aumento De hospitais superlotando Esse aumento aí Esse índice de jovens Cada vez mais novo Assassinando Matando Nós não temos nada a ver com isso Não Eu não tenho nada a ver com isso Não Eu sou crente Meu irmão Eu quero ir para o céu Eu não tenho nada a ver com isso Olha aqui para mim Meu querido irmão Quem falou para você Que nós não temos nada a ver com isso Você pensa que a igreja Ela não A igreja do Senhor Já foi arrebatada A igreja ainda Não foi arrebatada Nós estamos em solo terrestre ainda E deixa eu dizer uma coisa para você Se nós jogamos a culpa Todinha nos políticos Não vamos tirar O nosso umbiguinho de fora Que nós temos Muita coisa a ver com isso Não estou entendendo Pastor Você pensa então Que Satanás Está no meio desse aumento De prostituição Você pensa que Satanás Não está no meio Desse aumento De vírus E de enfermidade Você pensa que Satanás Não está nesse aumento De jovens Cada vez mais novo Indo para a prostituição Indo para a vida do crime Você pensa que nós Não temos nada a ver com isso Se nós abrimos a nossa boca E falamos que A Dilma é culpada Que o poder executivo O poder legislativo O poder judiciário Que a Secretaria Pública De segurança A Secretaria Pública De saúde Que é culpado Por tudo isso Deixa eu dizer uma coisa Para você O Senhor Deus Te revela nessa noite Tem o dedinho De Satanás Por trás Meu querido irmão Se nós falamos Que a Dilma Está fazendo o Brasil Uma marionete O diabo está fazendo Dela uma marionete Olha aqui para mim Porque o diabo sabe Que a credencial Dela de presidente Não tem poder De pará-lo Não tem poder De barrá-lo E fazê-lo Voltar para trás O diabo sabe Que o poder executivo O poder legislativo O poder judiciário Não pode fazer E bater em retirada É por isso Que está dando gargalhada O nosso foco Está todinho lá E nós não Jejuamos mais Não oramos mais Não intercedemos mais Não nos separamos mais Para pedir Deus Misericórdia pelo Brasil Para pedir Deus Para mudar a situação Olha aqui para mim Meu irmão Pode colocar Qualquer presidente Lá Que não vai mudar Pode chamar Pode votar No março E ele também Não vai conseguir mudar Porque essa batalha Porque essa batalha Não é simplesmente física Essa batalha É espiritual Olha aqui para mim Meu querido irmão Entenda o que Deus Está falando Nesta noite aqui O diabo sabe Que o único poder Que pode fazê-lo recuar A única autoridade Que ele pode fazer Recuar Não está na vida De alguém Que tem uma credencial De presidente No peito Ou está sentado Atrás de uma tribuna Ou de uma bancada política O único povo Que pode parar Satanás O único povo Que pode parar Os seus demônios O único povo Que pode mudar A situação do Brasil Esse povo Não está sentado Atrás de uma bancada política Esse povo Está na minha frente Aqui agora Esse povo Está na minha reta Guarda aqui agora Está na nossa mão A responsabilidade Mas olha aqui para mim Senhoras e senhores Eu não vim aqui Para agredir A igreja de ninguém Eu não vim aqui Para agredir obreiro nenhum Mas eu sou profeta de Deus E eu tenho que falar a verdade A única maneira De barrar Satanás É com esses três poderes Mas 50% de nós Não queremos Porque para receber Esse poder Para receber Essa autoridade Aqui não é de mão beijada Não é de mão beijada De perna para cima Para receber Esse poder E essa autoridade Tem que ter renúncia Para receber Esse poder E essa autoridade Se faz necessário Mais humildade E menos soberba Para receber Esse poder E essa autoridade Menos vaidade E mais humildade Para receber Esse poder E essa autoridade Menos postura de pé E mais postura de joelho Para receber Esse poder E essa autoridade Menos glutonaria E mais jejum E mais oração É só desta maneira Que nós vamos conseguir Resolver Essa situação Olha aqui para mim Eu sei que alguém Agora não quer dar glória Eu sei que agora Alguém não quer dar aleluia Porque até agora Eu não entreguei O manto que você precisa Mas olha aqui para mim Hoje irmã Eu não estou muito preocupado Quantos vai dar glória a Deus Quantos vai dar aleluia Até porque O Senhor me trouxe aqui hoje Não é para pegar para cem Eu não vim pegar para trezentos Eu não vim pegar para mil Nesta noite eu vim pegar para doze Se tiver doze homens aqui Se tiver doze mulheres aqui Se tiver doze jovens aqui Nesta noite Deus não precisa de mais Somente doze homens Doze mulheres Doze jovens Que estiverem disponível A mamata de satanás Vai acabar em Betim A mamata de satanás Vai acabar nas regiões adjacentes Se tiver doze homens dispostos aqui Eu lhe garanto Que Betim nunca mais será o mesmo Eu lhe garanto Que a cidade onde você está Nunca mais será o mesmo Mas se faz necessário Renunciar E eu quero perguntar Nesta noite Aonde tem doze homens que querem Aonde tem doze mulheres que querem Aonde tem doze obreiros que querem Levanta a tua mão para cima Por gentileza Que eu quero profetizar agora Debaixo da autoridade do homem O Senhor Jesus Eu profetizo a partir de hoje Em nome de Jesus Que essas mãos levantadas Nunca mais será a mesma A partir de hoje Quando você chegar nos hospitais E estender as mãos As macas vão ficar vazias Eu profetizo a partir de hoje Quando houver rebelião Nos presídios Não vai chamar a polícia O BOP Vai mandar chamar um obreiro Dessa igreja Vai mandar chamar um crente Dessa igreja Para ir lá repreender A rebelião E ela vai acabar Eu profetizo a partir de hoje Que cada ponto de protíbulo Que você passar E estender a sua mão A prostituta vai levantar A mão e vai aceitar Jesus Como seu salvador Eu profetizo a partir de hoje Que quando alguém baleado Passar na tua frente E não dá tempo do socorro chegar Você vai estender a mão A bala vai sair O baleado vai levantar E vai aceitar Jesus Como salvador Mas para isso é poder E autoridade Só quem quer levante a mão Levante Levante a mão para receber Levante a mão para receber Levante a mão para receber Eu profetizo Eu profetizo o poder e a autoridade Aqui agora Aleluia Deixa eu correr para me terminar Deixa eu correr aqui para me terminar Olha aqui para mim Poder e autoridade Eu falei de poder e autoridade E as pérolas da multiplicação Ô pastor Tiago Onde é que o senhor encontrou Pérolas aqui nesse texto A primeira pérola desse texto Está no versículo de número 10 Eu parei aqui Eles voltaram e contaram tudo para Jesus Olha aqui crente Quando eles contaram tudo para Jesus Eu pesquisei Quantas horas é Na cultura judaica A palavra contar tudo É uma hora e meia de conversa É uma hora e meia de diálogo Doze homens Cada um Uma hora e meia contando Tudo para Jesus O que tinha feito Tudo para Jesus O que aconteceu Sabe o que eles estão fazendo Quando acontece isso aqui Eles estão dizendo Ele é meu fiel confidente E nele eu posso expressar Toda a minha lamúria Nele eu posso criar Uma ponte de intimidade Uma ponte de comunhão Jesus está olhando para eles E está dizendo Eu tenho o tempo inteiro Conta tudo para mim Que eu estou interessado Conta tudo para mim Que eu quero ouvir vocês Está criando uma ponte De relacionamento Está criando uma ponte De intimidade Olha aqui para mim Minha irmã Olha aqui para mim Meu irmão Vamos ser sinceros Com nós mesmos Eu lhe garanto Que tem pessoas aqui Que já tem quase um mês Que não fala com ele Eu lhe garanto Que tem pessoas aqui Que tem uma semana Que não fala com ele Vamos ser honestos Com nós mesmos Tem pessoas que chegaram Aqui até hoje E não contou nada para ele Alguns dobrou o joelho E disse Senhor manda minha bênção E levantou e sentou no banco Há muito tempo Deus está falando contigo E hoje mais uma vez Ele está falando com você É tempo de você voltar A regressar Para o elo da comunhão Para o elo da intimidade Olha aqui meu querido irmão De tudo dele nós queremos Mas hoje nós temos tempo para tudo Nós temos tempo de comer Tomar banho Dormir Trabalhar Nós temos tempo de conversar Com um amigo Com um A com B Mas não temos tempo para ele Tem pessoas que tem tempo Para o celular Para o WhatsApp E tem gente que fica o dedo lá O tempo inteiro naquele negócio Ele vai lá Vai 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 Verte uma roupa Coloca no WhatsApp Come a comida Põe no WhatsApp Vai para o banheiro Põe no WhatsApp Tudo está lá Mas não tem tempo De dobrar dois minutos Para conversar com ele Para falar com ele Olha aqui para mim meu irmão Porque Deus está falando contigo Há muito tempo Que ele está Com saudade de você Muitas vezes Ele estava lá na beira do fogão Enquanto você fazia comida Você começou com arroz Você começou com feijão Mas você não falou com ele Quantas vezes ele te esperou No quarto da oração Você passou Deu uma bocejada E deixou ele lá dentro do quarto Te esperando E foi deitar na sua cama Quantas vezes ele sentou No banco passageiro Para conversar com você Mas você preferiu A estação do rádio E deixou ele lá Deus está falando contigo Quem você pensa que eu sou Eu sou Deus Mas eu tenho sentimento Eu sou Deus Mas eu careço de relacionamento Pensas tu que eu sou uma dispensa Que você vai lá Pega o que você quer Vira as costas E me deixa ver navio Olha aqui O Senhor me trouxe aqui Nesta casa hoje Para lhe dizer O Senhor manda lhe falar Eu estou reivindicando O meu espaço de tempo Na tua vida Eu vou repetir Eu estou reivindicando O meu espaço de tempo Na sua vida Senhoras e senhores Por gentileza Não vamos ser hipócritas Como eu posso bater No meu peito E falar que eu sou O corpo de Cristo Se eu não tenho Um tempo para o cabeça Como eu posso falar Que eu sou o corpo de Cristo Se eu não tenho Um tempo para aquele Que comanda o corpo inteiro Irmão eu não quero Eu não estou aqui Para te bater Mas eu tenho que falar Se você fala Que é corpo de Cristo E não dobra o joelho Nem cinco minutos Para falar com ele Você é uma unha Cravada É uma unha Cravada nesse corpo Que ela precisa De ser tirada Como é que nós batemos No peito Meu irmão E falando Nós somos a noiva De Cristo Eu sou a noiva De Cristo Olha para o teu dedo Com o anel de noivado Já foi tirado Há muito tempo Você não tem relacionamento Com ele Olha aqui para mim Minha querida irmã Esse noivo aqui Não aceita relacionamento A distância Não aceita relacionamento Pela internet Não aceita relacionamento Pelo whatsapp E também pelo facebook O relacionamento Com ele é de joelho Empobrado e perna para trás O relacionamento com ele É cara a cara Levante a tua mão Assim para mim Levante Levante a tua mão Assim comigo Para que pastor Tiago? Porque eu vou te dar Um minuto Para falar alguma coisa Para ele Que você não falou Durante o dia Eu vou te dar Um minuto Para você falar Alguma coisa Para ele Que você não falou Durante o mês Eu vou te dar Um minuto Para você falar Alguma coisa com ele Que você não falou Durante esta semana Porque ele Marcou o encontro Aqui nesta noite Com você Para te ouvir Ele está interessado No que você vai falar Então conta tudo Para ele nesta noite Vai, 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 vai Fala aí Fala aí Alguma coisa Para ele Sabe por que Que você não foi levado Ao ministério ainda? É porque você contou O desejo Para todo mundo Mas não contou Para ele Sabe por que Que é que essa enfermidade Não saiu do teu corpo ainda? Você contou tudo Para o médico Mas não contou Nada para ele Sabe por que Que é que a porta Ainda está fechada? É porque você contou Tudo para todo mundo Mas não contou Nada para ele Mas ele está falando Nesta noite Conta tudo para mim Porque a chave Para abrir a porta Está na minha mão A cura Está na minha mão O milagre Conta tudo Para mim Hoje Aleluia Aleluia Glória a Deus Irmão o tempo Já está avançado Deixa eu avançar Deixa eu correr aqui Olha aqui para mim A segunda pérola Do texto Que me chama a atenção É que o Senhor Depois de ter contado Tudo para ele Tomou a eles E levou para o deserto De Betissaida Eu disse que foi Uma hora e meia De diálogo Eles já chegaram Da cruzada Já contando tudo Para ele Deu tempo de tomar banho? Não deu Deu tempo de dormir? Também não deu Deu tempo para descansar? Também não deu Eu estou vendo Pedro e Tomé discutindo Dizendo Ora Depois que nós fizemos Tudo isso Ele vai nos levar Para Betissaida Não para o deserto Mas para a cidade De Betissaida Lá nós vamos dormir Vamos tomar suquinho gelado Lá nós vamos descansar Porque nós estamos quebrados Nós chegamos na guerra Chegamos na batalha Porém no meio do caminho Jesus decidiu Desviar a rota Em vez de ir para a cidade De Betissaida Ele cortou Para o meio do deserto Aí eu estou ouvindo Tomé dizendo assim Eu falei contigo Porque eu duvidava Que ele levava Lá para a cidade De Betissaida É deserto Que tem para nós aqui E ele está sem entender Por que é que eles estão Sendo levados para o deserto Mas eu consigo entender Por que eles estão Sendo levados para o deserto Sabe por que? Jesus está dando aqui Para eles Duas lições A primeira lição Que Jesus está dando Para eles é o seguinte Não significa Que vocês expulsa demônios Não significa Que vocês pegam A palavra do reino Não significa Que vocês curam Enfermidade Que vocês não estão Sujeitos ao deserto Todos vocês Estão sujeitos ao deserto Está entendendo O que Deus está falando Nessa noite irmão Viver com poder E autoridade É viver por cima É viver na honra Não é? Mas quem vive por cima também Tem que aprender A viver no meio do deserto Está entendendo? Não significa Que você é pastor Que você canta Que você prega Que você é uma benção Que você não está sujeito Ao deserto Todos nós estamos Sujeitos ao deserto Imagina comigo Eles olhando Para Betissaida Que eu estudei a cidade Lá tem pão Lá tem água Lá tem cama Lá tem casa Tem tudo para alguém Que é preciso descansar Era necessário Lá tinha Imagina eles olhando assim Lampendo o beiço E dizendo Olá meu Deus do céu Está logo ali Nós estamos aqui Eu estou com seda Eu estou com fome E eles trouxeram aqui Para o meio do deserto Mas entenda uma coisa Jesus queria que eles Aprendessem o seguinte Qual que é melhor Qual que é melhor Estar em Betissaida Comendo churrasco Estar em Betissaida Deitando na cama boa Estar em Betissaida Bebendo água gelada Estar em Betissaida No conforto Sabendo que tudo está ali Pode acabar uma hora Ou estar no deserto com fome Estar no deserto sem cama Estar no deserto sem água E ter Jesus do seu lado Qual que é melhor Meu querido irmão Qual que é melhor Eu prefiro ficar no deserto Sem cama Eu prefiro ficar no deserto Sem água Eu prefiro ficar no deserto Sem cama Eu prefiro ficar no deserto Sem nada Mas se Jesus está do meu lado Eu lhe garanto Vai faltar nada Vai faltar nada Eu profetizo nesta noite Aceita o teu deserto Esse deserto Não é para tua vergonha Esse deserto Não é para o teu fracasso Esse deserto Não é para tua derrota Esse deserto É para você entender Que teu Deus É providência No tempo da calamidade No tempo da seca O teu Deus está lá E manda a canda Lama cheia Já coloca de pé comigo Por favor Já coloca Eu estou passando o tempo Eu sei que os pastores Estão sendo bondosos comigo Me dá só um minutinho Posso pastor? Só um minutinho pastor Por favor Olha aqui por gentileza Olha aqui para mim Vocês vão ver Que quando eles estão no deserto Cristo começa um culto Porque uma multidão Corre para lá Para ouvir os seus ensinamentos Segundo os historiadores Dizem que o culto começou Por volta das três da tarde E foi findar quase Às seis horas da tarde Quando o sol estava indo embora A Bíblia diz Que os discípulos Se aproximaram dele E disse assim Senhor, Senhor Despede a multidão Porque não temos pão Não temos agasalho Para dar para esse povo todo não O Senhor olhou para eles E disse assim Dá-lhe voz de cor Olha aqui irmão Isso é lindo demais A terceira tela desse texto Sabe qual é? A multiplicação do pão e do peixe Não era para Jesus fazer Está assustado? A multiplicação do pão e do peixe Era para os discípulos fazer Não está entendendo? Eu vou lhe explicar Quando o Senhor falou assim Com eles Dá-lhe voz de comer Ele perguntou Quantos pão tinha? Ele perguntou Quantos peixe tinha? Perguntou nada disso Ele só disse assim Dá-lhe voz de cor? A maior tristeza de Jesus Foi quando alguém Que tinha acabado De expulsar demônio Quando alguém Que tinha acabado De pregar a palavra Quando alguém Que tinha acabado De curar Abre a boca Ele disse Não temos nada A não ser Cinco pães e dois Peixe A maior tristeza De Jesus foi essa Sabe por quê? Porque quando o Senhor Falou com eles assim Tai de voz mesmo De comer Ele está dizendo Lembra do capítulo 9 Que eu vos dei Poder e autoridade Pega o pão Pega o peixe Não precisa de eu orar não Quem tem poder E quem tem autoridade Não deixe uma multidão Passando fome no deserto Pode passar o pão que vai dar Eu estou profetizando Nesta noite aqui Levante a tua mão Eu profetizo Que em nome de Jesus A partir de hoje Deus está riscando Do teu dicionário espiritual Uma palavra não tem Porque quando você diz Não tem O diabo mata mais um Quando você diz Que não tem O diabo manda mais um Para a prostituição Quando você diz Que não tem Ele destrói a tua casa Destrói a tua família Eu vim nesta noite De profetizar Que quem não tem Nada é ele Ele que é um morto Ele que é um fracassado Você tem sim Porque Deus te deu Poder Deus te deu Autoridade Você que tem Morar uma Churaca Mandar Calaço Grimiano Já que os discípulos Não tinham fé Ele olhou e disse assim Dá pra mim Já que Pedro Não tinha fé suficiente Tomé também Nem não tinha Ele olhou e disse Não posso perder Porque se eu colocar O pão e peixe Na mão deles Vai dar pra dez Porque Acreditam mais Que não tem poder Nem autoridade Aí diz a Bíblia Que ele abençoou Quando ele terminou De abençoar Colocou na mão deles Quando colocou Na mão deles Começou a multiplicação Ele está dizendo É assim que usa o poder E a autoridade Coloca Começa a passar E ele está olhando Só pode ser poder Só pode ser autoridade Não acaba Só pode ser poder Só pode ser autoridade Não acaba Acabei de aprender uma coisa Duas coisas acontecem Nesse mundo Duas coisas Tudo que passa Pela mão de Jesus Nunca acaba Só multiplica Segundo Quem tem poder E autoridade Tem poder De revester A escassez Pra prosperidade Tem poder De revester A situação de crise Pra uma situação favorável Olha aqui pra mim Meu querido irmão Alguém já abriu o bico E disse que o teu ministério Vai acabar Que teu casamento Vai acabar Que a tua família Vai ser destruída Que teu projeto Também vai acabar Não vai dar certo Mas Deus me trouxe Essa noite pra lhe dizer Vou morder língua Fazer pirraça Vai ficar com o olho Desse tamanho Sabe por quê? Não vai acabar Coisa nenhuma Porque está na mão dele O que passa pela mão dele Não acaba Está na mão dele Está na mão dele Obreiros Não tem macumbeiro Não tem feiticeiro Não tem vejoso Que vai destruir O ministério de vocês Não vai acabar Está na mão dele Está na mão dele Está na mão dele Igreja Está na mão dele Aumenta Aí ele disse Assentam eles Em grupo T5 Em grupo T5 Cuenta Sabe por quê? Era 7 mil pessoas Irmãos Contando homens Imus Lieres Crente não bebe Não fuma Mas chama ele Para ir na tua festa Quando Jesus levantou 5 pães e 2 peixes Para o outro Eu vejo alguém gritando assim Vai ter comida Alguém vai falar assim Sai da frente Que eu cheguei No culto Primeiro que eu vou ser Eu sou o primeiro a comer Eu estou no rango bravo Aqui sai Eu sou o primeiro Aí Jesus falou Eu disse assim Quer milagre? Mas primeiro Eu quero organização Eu faço milagre Mas eu não sou Deus de bagunça Eu sou organizado Assentam todos em grupos de 50 Porque é desse jeito Nós queremos dele bons pregadores Queremos dele cura Queremos que ele abra porta Queremos que ele mude a história Da nossa família Mas quando ele aponta o dedo Para nós Fala assim Conserta primeiro Se organiza primeiro Aí nós fechamos a cara Fazemos biquinho E falamos assim Não traz o neguinho de novo não Porque ele bate pesado Irmão Olha aqui para mim Meu querido Irmã Quer que Deus faz milagre Na sua vida? Quer? Quer que Deus muda a situação? Então Deus está falando contigo Organiza a tua vida primeiro Larga Para de jogar no bicho Para de jogar na telecina Para de jogar na mega cena Tira aquele gato água Aquele gato net lá da tua casa Para de olhar com olhar cobiçoso Para a esposa do teu próximo Para de falar mentira Tira aqueles vídeos pornográficos Do seu celular Deus está falando contigo nessa noite Respeita a ausência do teu marido E a ausência da tua mulher Quando não estiver perto Organize a tua vida E da crente Porque Deus não é Deus de bagunça Ele é Deus organizar Aleluia 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 Nesse culto Tira o murmurador Ele é uma multidão do deserto E ele olhou E viu uma cestinha Com cinco pães E dois Cinco pães e dois Cheio de murmuradores Dizendo meu Deus Nem comida Ele começou o culto Nem comida Diga assim comigo O culto começou faltando Mais alto O culto começou faltando Mas terminou Sobrando Eu estou aqui hoje Eu estou aqui hoje como profeta Para lhe dizer O que começou faltando O que começou faltando nesse culto Vai terminar sobrando Se começou faltando Milagre Vai terminar sobrando Se começou faltando Batismo Com o Espírito Santo Vai terminar sobrando Portas abertas Vai terminar sobrando O teu Deus pode até deixar Começar faltando Mas jamais Ele vai deixar terminar Se faltando Ele não manda Conta a gota Ele manda É cajueira Se prepara Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Mão direita sim Olha aqui para mim Se você aguentar Olha aqui para mim Para mim orar com você agora Diga assim comigo Não tinha outra coisa Aquele pão e peixe Não apareceu lá Não está lá de dedo Não foi numa telfania Diga assim Alguém levou O pão E o peixe Diga Jesus Só multiplicou Do que já tinha Diga assim Para o teu irmão Jesus vai Multiplicar Doze vezes mais O que você já tem Doze vezes mais O que você já tem Está preparado para isso Está preparado para isso Mão direita Você leva poder e autoridade Mão esquerda Você leva doze cestos cheios Com as providências de Deus Para a tua vida Mão direita Poder e autoridade Mão esquerda Cestos cheios O que os obreiros precisam Ainda para o ano de 2015 Deus está colocando Nesse cesto Na tua mão direita Você leva poder e autoridade Para mudar a situação Naquela vizinhança Naquela cidade Naquela igreja Poder e autoridade Para a igreja Na mão direita Na mão esquerda Deus está dizendo Meu irmão Vai levar providência Vai levar Quem crê Quem crê Levanta a mão Soberano Deus Soberano Deus E eterno Pai Se é verdade Que a tua igreja Acreditou E ela creu Nesta palavra Eu quero lhe pedir Agora Desça dos céus E aonde tiver Doze interessados Aonde tiver Doze mulheres Interessadas Eu lhe peço Agora Na mão direita Libere agora Poder e autoridade Sober a sua vida Para mudar a situação Neste Brasil Na sua casa Na tua rua Na mão esquerda Deus Eu profetizo Doze certos cheios Doze certos cheios Recebe agora Recebe agora Recebe agora Recebe agora Segue a cheia Lubir Segue agora Cré Tir Filó Vamos lá Arquid Glória a Deus. Glória a Deus.